Uma sua opinião, cara. Ué, claro. Porque eu tô acompanhando o chat e o grande debate no chat agora é... Qual é? Quem é mais gay, Bolsonaro ou Lula? E eu não tô mentindo. Você tá brincando. Eu tô brincando ou não tô brincando? Sério? Eu tô brincando. Sério? Cara, no chat é só isso. Ah, por causa da foto do Lula com o Macron? Cara, eu não sei se é só isso. Aqui, ó. Tão debatendo. Bolsonaro gayzão, mas o Lula também é viadão. É, eu... Olha o... Tá desde o início. É nesse nível. E eu queria saber a sua opinião como prefeito. Quem é mais gayzão? É o Lula ou o Bolsonaro? Cara, eu tenho pouquíssimos conhecimentos sobre os trejeitos supostamente homossexuais do Lula ou do Bolsonaro pra opinar. O desejo secreto. O meu... Aliás, o meu gaydar sempre foi muito ruim, né? Mas coloca... Tem uma foto do Lula... Bom, mas é claro que aquele cara é gay. Falei, mas por que é? Mas é óbvio que aquele cara é gay. Pô, é o jeito dele. Não, não é possível que ele é cara gay. Ih, então evita o Tinder, hein? É. Olha o Kim. E o máximo que eu posso, espero que ninguém mande nenhuma mensagem indecorosa, enquanto eu tô mostrando aqui as telas dos grupos. É muita coisa. Então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é, que você já vai participar. Bye.